Oi bagulho, é esse o seu assalto que vem aqui no freestyle do campeão Ae, vem com nós meu mano, meus parabéns pra vocês dois, rimaram pra caralho, certo? Ae, se alguém conhece vem com nós naquele freestyle, a tradição é assim ó Nós rola e cês responde hein Ei, 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 oh, ei, ei, oh, ei Batalha da Leste, bagulho é a trincheira Batalha da Leste, bagulho é a trincheira Só sobrevive quem manda a brincadeira Quem manda a verdadeira, quem tá aqui certamente não tá de brincadeira Sabe, eu faço ver se eu sou compositor, geral que tá na roda todo mundo é sonhador Todo mundo tá indo a cada conquista independente, se é uma ou se é outra nessa lista Salve irmão, eu demonstrei a indicação, valeu aí reféu, agradeço de coração É muito nós, cê pode já ter certeza, porque na rima não tem verdade na mesa O que a gente tem é sentimento de frieza Enquanto tá com o Mike, não puxou pra tristeza Vai ser vacilo, sigo tranquilo Independente, vou sabendo que eu não gosto da rima, mas não vacilo E só, tá suave que se rende Eu erro o beat, mas é com o back, então a gente aprende A gente aprende, aprende enrando Pá, no futuro sabe, geral tá ensinando Vou fazer da poesia no momento Porque odeio o argumento Deixando a última agora com sensatez Agora o barulho não é pra nós, ele é pra vocês Não era pra rima mais não Vou aproveitar o jabá de toda a situação Licença pra Dinamo, eu sigo a rima e não sei ideia Tamando o ATI, sete e meia Toda terça-feira, cola acredita A gente tá fazendo o duelo do Elipa Cola todo mundo, lá vai tocar umas fases Pode ter certeza, nós sorteia todas as fases É dupla sorteada, dois contra dois Só que a street fight não sabe o que vem depois Mas fica bem, eu sou da Z, ó Batalha de dupla, mas ganhou um só Uma beleza, um certo, tropa Fica aí, fica aí do bairro, fica aí